Oh, meu querido amor, quero um sorriso seu Pois quando a vejo triste, quem sofre mais sou eu Sorrias para mim, não me faça sofrer Lembre que a alegria viu nosso amor nascer Quando eu vejo você tão triste Sinto tudo chegar ao fim Eu até chego a pensar Que você não gosta de mim Amor, diga por favor O que foi que se passou E você só vive triste Esquecendo o nosso amor Esqueça a sua tristeza Pois eu amo só você Te darei minha certeza Cantando a ti, Oroite Quando eu vejo você tão triste Sinto tudo chegar ao fim Eu até chego a pensar Que você não gosta de mim Amor, diga por favor O que foi que se passou E você só vive triste Esquecendo o nosso amor Esqueça a sua tristeza Pois eu amo só você Te darei minha certeza Cantando a ti, Oroite É... É... É...